Ele Enemigo, um projeto que desde que se iniciou foi um grande sucesso. É um projeto de Alejandro Viril, enólogo da Catena, com Adriana Catena, filha de Nicolás Catena. Da onde surgiu esse projeto? O Alejandro é uma pessoa muito inquieta, que ama provar vinhos do mundo inteiro. Ele é um professor, é uma das melhores coisas é sentar para tomar vinhos com ele, porque ele aprecia, ele experimenta, ele sabe muito. E ele adorava fazer experimentos além da Catena, porque na Catena os vinhos têm uma identidade e precisam ser, entregar aquela identidade. Alejandro fazia muitos experimentos atrás da sua casa, inclusive uma das vezes que eu fui visitar a esposa dele estava assim furiosa, porque tinha um ovo de fermentação por lá. Adriana então teve a ideia deles se juntarem e fazerem uma vinícola atrás da casa dele, justamente para ele criar e jogar a criatividade dele no ar. Beleza. Criaram então essa vinícola que até então não tinha um nome. Tiveram um encontro com Nicolás, Adriana, Alejandro, na Inglaterra, quando Nicolás foi receber o prêmio de revelação do mundo do vinho. E lá conversando, eles contaram do projeto para o Nicolás, e o Nicolás perguntou do nome, eles falaram que ainda estavam pensando. E o Nicolás disse, eu já sei qual vai ser o nome. E o Alejandro, qual? Alejandro, você se lembra quando você fez o primeiro corte do Nicolás Catena na vinícola? Porque o Alejandro começou na vinícola como agrônomo. E às vezes ele provava os vinhos juntos. Nesse dia, o Nicolás convidou ele para fazer o corte do principal vinho da vinícola. E o Alejandro fez junto com os outros enólogos. Na degustação às cegas, o corte do Alejandro foi o vencedor, e a partir desse momento, ele virou o enólogo da Catena. Então o Nicolás, nesse jantar, perguntou, por que você acha que o seu corte foi o ganhador? E aí o Alejandro disse, porque eu fiz sem medo. Aquela não era minha profissão, eu era agrônomo. E aí o Nicolás disse, então você já sabe o nome. Coloque ele inimigo, para sempre saber que a gente tem que fugir é do medo. Esse projeto é sensacional, incrível, e o nome diz muito. Provem toda linha que é um melhor que o outro.